Nós vivemos desde a Revolução Francesa numa sociedade de indivíduos e os economistas fazem teorias sobre uma sociedade de indivíduos. Indivíduos são pessoas abstratas. O indivíduo é uma pessoa abstrata que reconhece os outros indivíduos, não os mata quando chegam perto, não se apavora quando chegam perto, reconhece os outros e exige reconhecimento dos outros para si mesmo. Mas como uma pessoa abstrata. Pessoa abstrata não tem nome, não tem história, só tem a característica de ser um ser humano que tem direitos e obrigações. Essa sociedade só existe se houver dinheiro. A característica mais importante do dinheiro é a sua impessoalidade. Exemplo ou ilustração, o ditado que diz dinheiro, dinheiro, amigos, amigos, negócios à parte. Você tem uma relação impessoal que marca a relação da sociedade de indivíduos. indivíduos. Se não existe... Então o dinheiro é impessoal. Ele é condição para a existência de liberdade. Liberdade, não há nada que impeça a realização, a implementação do seu comportamento porque existe dinheiro. Eu posso xingar o governo e viajar para outro país do mundo. Exílio. Eu não preciso ser amigo da rainha da Inglaterra para, como no conto, no romance Três Mosquiteiros, para sair correndo da França, fugindo do Richelieu e me esconder na Inglaterra. Ou ir buscar joias da rainha lá na Inglaterra. Ali aparece um pouco de dinheiro no romance. Mas é muito mais difícil viajar naquela época do que hoje. Hoje com cartão de crédito, o mesmo com dinheiro, eu xingo um cara bem forte, grande, sarado e saio correndo e vou morar em outro lugar com dinheiro. Está certo? Sem dinheiro? Seria impossível isso. Eu teria que ter um amigo lá fora. Eu teria que ter uma troca pessoal, um amigo, um aliado político. A imprensa não poderia ser livre. Ela teria que comprar papel, teria que receber papel. Ela teria que ter um registro na associação, na coordenação estatal, de imprensa, dizer, olha, eu preciso de tantas resmas, tantas toneladas de papel por dia. E o governo daria esse papel. Ou o fabricante de papel daria. Não, com dinheiro você compra papel em qualquer lugar e escreve o que você quiser. Com dinheiro eu posso morar em qualquer lugar. Eu não preciso sair de uma cidade alemanha para ser mestre, capelão, maestro da igreja da outra cidade. Eu posso ir lá, com o dinheiro que eu tenho, fico sem fazer nada e vou para qualquer outro lugar do mundo. Então, não há sociedade de indivíduos livres sem dinheiro. Então, não é um instrumento de troca apenas. Ele é uma instituição fundamental. Uma instituição que define a regra de jogo de uma sociedade de indivíduos, que é a sociedade capitalista. Os indivíduos trabalhadores, os consumidores, os eleitores, que aí são os cidadãos que escolhem o Estado. Os empresários que organizam e contratam os trabalhadores como se fossem mercadorias. Tudo isso só é possível com a existência do dinheiro. Que é, em primeiro lugar, em pessoal. Em pessoal por quê? O meu dinheiro é igualzinho ao dinheiro de qualquer outro. Mesmo que eu deixe cair café em cima dele, se não for muito café, eu troco o meu dinheiro por qualquer outro dinheiro e por qualquer outra coisa. O cara não pergunta, ah, esse é o dinheiro do João. Não é do João. Esse é o dinheiro. Ele não tem dono. Ele é impessoal. Ele é anônimo. Junto com o impessoal, ele não é o dinheiro da Votorantim. É o dinheiro. Passou, mudou de mão, é do outro sujeito. Ele é invisível. A sociedade capitalista, a economia capitalista, que está baseada na ideia de que os mais competentes ganham mais, eles produzem mais lucros e, portanto, têm como resultado mais bens à sua disposição, são mais ricos e têm mais dinheiro. Mas o dinheiro é, na sociedade capitalista, também invisível. Apesar do discurso dizendo que a economia funciona bem, que quem está mais rico é para o que mereceu ficar mais rico, o dinheiro ganhou é mantido secreto. Para você saber quanto dinheiro fulano tem, é preciso ir a um juiz e pedir a quebra do sigilo bancário. É uma violência que se faz contra o indivíduo. A quebra do segredo da invisibilidade do dinheiro exige um juiz, a justiça. É um ato de violência. O dinheiro é invisível. Há várias lendas que hoje não são importantes, mas do mendigo. Vocês devem ter ouvido isso de algum taxista ou de alguma tia velha. Aquele mendigo lá da esquina vem aqui de carro. Na realidade, ele é muito rico. É uma história popular que se repete baseada na invisibilidade do dinheiro. Há uma peça famosa do Procópio Ferreira, mas mola pelo amor de Deus. Ele era um milionário. Então, o dinheiro é invisível, faz parte da nossa individualidade. Temos uma vida privada e ninguém tem que saber quanto dinheiro nós temos. Você pode olhar um cara de jeans rasgado, descalço, camiseta furada e é filho do Steve Jobs. O outro todo arrumadinho é porteiro da universidade. O dinheiro é invisível. Mas a nossa vida, a sociedade em que nós vivemos não seria a mesma sociedade se não houvesse dinheiro. O extremo da impessoalidade que o dinheiro pode provocar é a prostituição. Você troca a relação mais íntima, mais afetiva, que é o amor ou a relação sexual, por dinheiro. A impessoalidade chega... Você usa essa impessoalidade do dinheiro até para transformar uma relação pessoal, íntima, afetiva em uma relação impessoal. O roubo só é possível com dinheiro. Alguém passa a mão nesse meu iPhone, sai correndo e vende. O cara que ficou com dinheiro do iPhone... Espero que ninguém roube meu iPhone. O cara que ficou com dinheiro com meu iPhone é difícil imputar a ele culpa. Porque o dinheiro é invisível, é anônimo, é impessoal. Ele está com dinheiro. Não tem dinheiro. Agora, o cara que ficou com meu iPhone, se eu encontrá-lo, ele é um receptador. Ele vai preso. O receptador vai preso. O cara que roubou, se não for pego em flagrante, ele não é preso. Porque ele ficou com uma coisa que é impessoal, é anônima, é invisível, é portátil. Pode esconder embaixo da terra ou numa gaveta. Esse é o dinheiro. Ele é que marca a nossa vida. É um número puro, que numera todas as coisas, que hoje em dia diz o que existe e o que não existe. Se na época das religiões, tudo o que existia tinha sido criado por Deus. Isso é o que existe naturalmente. Eu dei o exemplo da comida kosher, da proibição cesariana. Hoje, o que existe é o que produz mais dinheiro do que gasta. O resto é artificial, falso. Lembrando que o capitalismo se apropriou da ideia de sustentável, que é uma ideia da ecologia. É sustentável o que produz mais dinheiro do que gasta. O que é um conceito econômico, da economia capitalista, a ideia de sustentabilidade. Acho que é contemporâneo do Weber, um sociólogo importante. Sempre estudou coisas simples, aparentemente simples, do cotidiano da vida, com resultados muito interessantes. O mais famoso dele é esse livro aí, do Georg Simmel, em alemão, O Dinheiro, que revela para nós uma reflexão sobre o dinheiro que não faz parte do nosso cotidiano. O outro assunto que nós vamos estudar é a arqueologia do dinheiro. A arqueologia porque vai analisar a possível existência de dinheiro em sociedades primitivas ou pré-históricas. Esse é um artigo do Polanyi, que é um economista polonês, falecido, que contesta, tem um livro famoso, A Grande Transformação, e que vai estudar a existência de dinheiro em sociedades tribais da África Subsaariana e na história de povos antigos. A tarefa é difícil. Eu posso estudar os faraós do ponto de vista econômico, os economistas ortodoxos tentam aplicar o arcabouço teórico econômico, como se fosse uma teoria geral para qualquer caso. O exemplo que vocês conhecem é a teoria do capital humano, que passou a fazer parte do nosso jargão. Precisamos estudar para estudar como investir em capital humano. É uma aplicação da teoria econômica para a educação. Mas também pode fazer a teoria econômica dos Yanomanes, a teoria econômica que explica o comportamento do Rei Sol. O Rei Sol até que não está muito errado. O Rei Sol é o Luís XVI. Mas, geralmente, é uma aplicação inadequada. É uma teoria construída a partir de uma realidade e aplicada a outra. Onde a motivação econômica, o lucro ou a existência de mercadorias não está presente. Para fazer a arqueologia do dinheiro, corremos esse mesmo risco. Não havia uma economia capitalista entre as sociedades tribais abaixo do sul do Saara. Nem entre os povos do extremo oriente que tinham imperadores despóticos que cultivavam arroz. Então, é um esforço de pensamento ou de teorização complexo. Você pode estar aplicando uma teoria para um fato que não se adapta a essa teoria. O Polanyi vai estudar o que é moeda procurando o que serve como meio de pagamento, instrumento de troca e unidade de conta. Ele fala, não vou encontrar uma instituição, eu não encontrei uma instituição que exercesse as três funções ao mesmo tempo. Eu encontrei coisas ou instituições que exerciam esta função, depois outras que exerciam esta e outras que exerciam esta daqui. Eu chamei de moeda porque elas exercem a função que nós atribuímos a moeda hoje, no século XX, quando ele está escrevendo. Mas são curiosos, são curiosos os seus achados, porque contradizem as histórias nossas, dos economistas. Primeiro, mesmo em economias que não se realizam trocas, economias tribais, sociedades antigas, eram utilizadas por um tipo de pagamento que era exercido, para o qual eram utilizadas conchas, pedaços de pedra, vegetação, objetos da natureza. Por exemplo, um chefe de uma pequena clã, sociedade tribal subsaariana, ele acumulava certo tipo de pedra. Por quê? Porque podia lhe ser pedido uma prenda, sabe o que é prenda? Quando é brincadeira de criança, quem perde paga uma prenda, ali quem perde, quem é mais fraco que o vizinho, ou que o mais fraco que a outra tribo com quem ele entrou em guerra, ou teve uma disputa, se ele perder, ele precisa pagar uma prenda. A prenda pode ser uma sova, pode ser levar a mulher dele, pode ser escravizado, mas pode ser também entregar uma determinada quantidade de pedrinhas. O que é espantoso? Que há pagamento antes de que haja trocas. É um pagamento efetuado como um rito, como uma prenda, como um sacrifício. E é aceito por esse sacrifício um objeto escolhido, talvez por acaso, por alguma razão mitológica, escolhido entre os objetos da natureza. Então havia moeda, havia pedrinhas que exerciam o fafel de meio de pagamento, mesmo numa economia que não fosse de troca. Poucas vezes existia alguma coisa que servisse como instrumento de troca. As trocas sempre se davam, dentro de uma sociedade primitiva, tribal, ou lá no Império do Extremo Oriente, as trocas só se davam entre países que não existiam na época, mas entre populações estranhas umas a outras. O comércio internacional. É aí que se davam trocas, geralmente eram diretas, ou então se utilizava metal precioso. Essa é a aula padrão que se dá sobre teoria monetária. No começo, no princípio eram as trocas diretas, depois apareceu o dinheiro. Indo para as sociedades primitivas, não é verdade. Existia uma forma de pagamento, obrigatória, um castigo, uma prenda religiosa, que usava um objeto sem valor nenhum, mesmo numa economia sem troca. Quer dizer, pagar antecipa, ou existe, o hábito de pagar existe antes do hábito das trocas. É um resultado espantoso. As trocas se limitavam às trocas entre tribos diferentes. Aí sim aparecia alguma coisa que facilitava as trocas. Como reserva de valor, todas essas sociedades acumulavam tesouros. Mas tesouros eram fontes de prestígio e não de riqueza. Então guardavam-se metais preciosos, joias, pedras novamente, dentes de animais, penas de animais bonitas. Isso era um tesouro, mas o tesouro não era utilizado para momentos de dificuldade. Era como a honra da casa. Era como o emblema, o motivo de orgulho da tribo ou do império. Ele era intocável, mas ali se reservavam coisas que podiam ter valor ou não. O tesouro era uma fonte de prestígio. E aí a unidade de conta, que é a quarta função, só apareceu ou só aparece naquelas sociedades que têm um processo de produção centralizado de produtos de abastecimento, arroz, trigo, principalmente nos impérios, não sei o nome do país hoje, do Oriente, do Extremo Oriente, onde há um imperador todo poderoso que determina a utilização das terras irrigáveis. Vai produzir arroz, você vai produzir trigo em terras irrigáveis, tudo determinado centralizadamente. Nesses locais onde existe essa prática, aparece a necessidade de uma contabilidade do estoque de staples, em inglês, STAPLES, que em português a gente chama de gêneros de abastecimento. Quando começam a aparecer os estoques e uma medida para esses estoques, essa medida, que é uma unidade de conta, passa a servir automaticamente como meio de pagamento, instrumento de troca e reserva de valor. Quer dizer, é esta função de unidade de conta que aparece aonde? No palácio e com os estoques, os estoques de staples, de alimentos. Quando há alguma coisa que exerce o papel de unidade de conta, todas essas outras formas desaparecem e prevalecem essa. Aí nós temos, de fato, uma moeda. Uma moeda, as funções de moeda exercidas por um instrumento só. Em outras palavras, os homens sempre usaram coisinhas, trecos e cacarecos como parte do seu comportamento social. Esses trecos, cacarecos e coisinhas são usados para pagar prendas no início, ou em sociedades primitivas. São usados para prestígio. Podem ser usados muito raramente como instrumentos de troca. Somente quando existe a acumulação de estoques, de gêneros de primeira necessidade, é que a contabilidade feita geralmente pelo sacerdote, que é próximo, pelo pagena, que é próximo ao imperador, essa unidade de conta passa a exercer todas as outras funções da moeda. E o que isso muda? O que eu tenho que ver com isso? O que nós temos que ver com isso? Por que o Polanyi está escrevendo isso tudo? Ficou maluco? O professor está dando só para não deixar de cobrir todos os aspectos da teoria monetária. Por que esse artigo foi escrito e essa pesquisa foi feita? Olha, arqueologicamente, no nosso subconsciente coletivo, se vocês quiserem, nós sempre trabalhamos com moeda, com coisinhas. É um hábito. Tem meninos que colecionam figurinhas de papel, notaridade, estilingue, pedrinhas, bolas de gude. Nas sociedades primitivas também há existir esse hábito de colecionar, mas só quando ela é unidade de conta, só quando, se vocês quiserem, só quando o salário nominal é rígido, tem uma unidade de conta, é que todas as funções da moeda são exercidas por um instrumento só. É por isso que esse artigo do Polanyi está sendo mencionado aqui. É uma história inversa da história de racionalidade que os clássicos, os monetaristas, mesmo todos nós economistas, contamos sobre a moeda.